Mariane de Souza, Líbano, de 32 anos, trabalhava com um famoso artista plástico de São Paulo. A morte dela está cercada de mistério. No cemitério, em Embu das Artes, na Grande São Paulo, os amigos estavam chocados. E ninguém sabia ao certo por que Mariane foi morta com tanta violência. Mariane era moradora aqui da Paraisópolis. Ela teria sido vista em duas festas dentro da comunidade, com muitos amigos. Depois, desapareceu. O corpo dela foi encontrado na Vila Sônia, com marcas de pelo menos 12 tiros e a suspeita de violência sexual. No dia 17 de março, a mãe dela foi ao 89DP, na região do Morumbi, e registrou um boletim de ocorrência de desaparecimento. Três dias depois, Mariane foi encontrada pela família morta no Instituto Médico Legal da Zona Sul de São Paulo, sem documentos. Com o encontro do corpo de Mariane, a polícia civil passa agora a investigar quem seria o autor do crime. O sumiço de Mariane teve grande repercussão nas redes sociais. Mariane de Souza, Líbano, de 32 anos, não era casada e não tinha filhos. Era a filha mais nova de quatro irmãos. A polícia não sabe ainda se ela foi vítima de vingança. Certo mesmo é que Mariane é mais um número da estatística da violência contra a mulher no estado de São Paulo. A violência contra a mulher cresce a cada dia, né? A cada segundo, né? Você tem até medo de ser mulher hoje em dia. Porque você não pode andar na rua, você não pode sair da sua casa, da sua garagem para ir trabalhar, que você sofre alguma violência.